O mercado de Alvalado foi esta manhã o local escolhido pelas duas principais candidaturas à Câmara de Lisboa. Carlos Moedas surge acompanhado de um apoio de pesos. Entre cumprimentos e sorrisos, há espaço para ouvir também o que pode ser mudado em Lisboa. Célia Pinto, moradora na capital, sabe porque é que vai votar em Carlos Moedas. Eu vou votar em Carlos Moedas porque ele disse que tirava as ciclovias, é só por isso que eu vou votar nele. As palavras de ordem agora confundem-se. Foram pouco mais de 60 minutos que separaram as duas comitivas. Agora é Fernando Medina que visita o mercado de Alvalade e a recepção é diferente. O recandidato aparece munido de rosas para oferecer aos fregueses e sabe como falar com o eleitorado. Não há rosas falsas. Está aqui. Posso deixar? Há bocado era só o papel, agora é o que faltava. Estava a faltar, estava a faltar. E eu a reclamar que ainda não o tinha trazido. Cuidado aí. É verdade. É que não abriu. Ah, já abriu. São muito cravos também. Não, não, não. Cravos, cuidado. Cravos é em Abril. Agradece a confiança de quem diz que vai votar Medina e, ao contrário de Carlos Moedas, carrega o peso da responsabilidade de quem esteve aos comandos da capital nos últimos quatro anos. Viva, bom dia. Está tudo bem? Acabo com o barulho dos motos. Estes quilos têm direito a tudo e mais alguns anos, porque é um barulho insurdecedor. Onde é que é? Em que rua é que é? A Avenida Estados Unidos da América. Não é um problema fácil. Já fora do mercado, na descida da Avenida da Igreja, por onde já tinha passado a comitiva de moedas, há encontros inesperados. Uma rosa para a concorrência. Mas esta... Oh, Virgínia. Oh, não, Virgínia. Eu aceito que a rosa que tu és o Domingo Bonito. PSD! PSD! É a Virgínia Estorninho, a histórica, todos nós a conhecemos bem, porque ela é deputada municipal há muitos anos com a PSD. Virgínia Estorninho levanta a bandeira social-democrata com o devido fair play. Oh, filho, eu cumprimento-te bem, sou amiga de vocês todos, mas o abraço hoje não, até porque nem podemos. Não podemos, não podemos que a doutora Graça não deixem. Amanhã para as duas candidaturas foi passada em Alvalade. Quanto aos comerciantes do mercado, agradecem. Hoje hoje é, não sei se é o quarto, se é o quinto, já cá passou. Teve um não sei o que da junta, mudar a junta, teve um Lopes, teve quem é o outro, não sei o que, a liberal ou o que é. Ah, isto não é um fardado. É, isto agora é, agora até acabar, mesmo durante a semana e tudo, vem os mais pequeninos vêm durante a semana, que é para estarem mais calminhos e terem mais atenção. Tchau, tchau.